Rodrigo Nascimento falando e neste vídeo eu vou demonstrar como pintar uma peça de fibra de vidro utilizando gel coaches ou piscina. Existem três formas para você aplicar o gel coach ou com rolo de lã, pincel ou uma pistola de pintura. No momento eu vou utilizar só o pincel. Primeiro eu vou utilizar uma lixa de ferro 60 para lixar toda a peça retirando as imperfeições e melhorando um pouco o acabamento. Para melhorar a aderência eu vou limpar toda a peça com o monômero deste tireno. Esse processo é fundamental para peças que já foram construídas há algum tempo. Esse gel coach azul piscina ele já é parafinado, então vou separar 200g aqui por vez e vou catalisar esse gel coach com 2%. E agora eu aplico o gel coach com pincel com movimentos longos para melhorar o acabamento. E esse é o resultado final logo após a aplicação do gel coach. Depois de 24 horas, esse é o resultado final. Como você pode reparar, o gel coach não fica colando, isso acontece por dois motivos. Primeiro por conta da parafina que tem no gel coach azul piscina e segundo eu catalisei ele um pouco mais acelerado. Em vez de eu catalisar ele com 1%, eu catalisei ele com 2% justamente para evitar dele ficar colando. Se você quiser aplicar uma segunda camada de gel coach, você precisa lixar com a lixa de ferro, limpar com o estireno e aplicar o gel coach novamente. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo! Tchau!